Olá, tudo bem? Eu sou a professora Elaine e trabalho aqui na ONU Santana. Hoje eu vim aqui para explicar para vocês um assunto muito importante. Vocês sabiam que no dia 23 do mês de abril é o dia nacional da educação de surdos aqui no Brasil? Muito legal, né? Também no dia 24 do mês de abril é o dia nacional da língua de sinais. E nós estamos aqui na ONU Santana para aprender mais sobre a Libras e a importância da comunicação do surdo. Como vocês imaginam que os surdos estão tendo acesso aos acontecimentos nesse último momento sobre o coronavírus e a sua disseminação? Como que o surdo sabe? Então eu vou explicar. O surdo precisa, dentro dos programas de televisão, ter acesso à janela de Libras. Dessa forma, o surdo vê a língua de sinais e recebe as informações de maneira clara. Outra forma de tecnologia que o surdo utiliza e é muito importante é a legenda. O surdo utiliza vários recursos de tecnologia. Por exemplo, ele usa o aplicativo Zoom, também a chamada de vídeo pelo WhatsApp e muitas outras formas de tecnologia que o auxilia no compartilhamento de informações. E agora que vocês já sabem, vocês podem divulgar. Vem aqui para o ONU Santana, vamos aprender Libras. Vem para cá!